Ele aprendeu uma missão muito importante Ok, não passa 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 É um pássaro Pássaro O que é isso? O que é isso? Eu já te falei várias vezes Isso é um pássaro Isso é um pássaro Venha Todas as 21 vezes Que aquilo era Um pássaro Eu abracei A cada vez que ele fazia A mesma pergunta De novo e de novo Sem desligar Sentindo carinho Pelo menos que eu te garantia Pássaro 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 Tentando Tentando Entender Entender Pássaro Se quando conversarmos Eu repetir a mesma coisa Dezenas de vezes Não me pergunto Não me pergunto a dizer Você disse a mesma coisa Um minuto atrás Apenas ouça por favor Tente se lembrar Das vezes Quando você era uma criança E eu li a mesma história Noite e após noite Até você dormir Quando eu não quiser Tomar banho Não se exame E não me critique Lembra de quando você era criança E eu tinha que correr atrás de você Dando desculpas E tentando colocar você no banho? Quando você perceber Que eu tenho dificuldades Com novas tecnologias Me dê tempo para aprender E não me olhe daquele jeito Lembre-se que De como eu pacientemente Ensinei a você Muitas coisas Como Comer direito Vestir-se Arrumar seu cabelo E lidar com os problemas da vida Todos os dias Um dia que você vê Que eu estou envelhecendo Eu lhe peço Para ser paciente Mas acima de tudo Tentar entender Pelo que eu estou envelhecendo Se eu ocasionamente Me perder em uma conversa Deve tempo para lembrar Que eu estou envelhecendo E que eu estou envelhecendo